Salve galera, Aleps aqui e nesse vídeo eu quero apresentar pra vocês um novo amigo que vai participar aqui do canal e deve aparecer aí em quase todos os vídeos futuros, ok? Ele vai ficar ali naquele local, talvez vocês já tenham visto ele aí na Thumbnail mas durante o vídeo vocês verão ele em detalhes, beleza? Então fica tranquilo quanto a isso e no finalzinho do vídeo, até lá, eu já mostro ele no local onde ele deve aparecer aí como um cão de guarda, tá bom? Vai ficar legal demais, tá curioso? Então vem comigo! Eu estou trabalhando em melhorias pro canal em todos os aspectos e um deles é o cenário talvez vocês já tenham reparado isso pela câmera também e como a nossa poltrona está ali sempre de fundo eu encontrei o nosso companheiro perfeito pra estar ali e sempre vai estar também aparecendo nos vídeos e sim, agora eu posso dizer que eu tenho um palamute que, pra você que caiu de paraquedas e não conhece é um cachorro que faz companhia aos caçadores nos jogos da franquia Monster Hunter que é um dos focos aqui do canal e é a minha franquia de jogos favorita o meu palamute, ele chegou e chegou muito rápido e eu adorei ele todos os detalhes, o tamanho e como ele parece real e a minha esposa, ela amou também é uma das melhores aquisições que eu já fiz ainda preciso dar um nome a ele então me ajudem aí nos comentários com sugestões o material é muito bom, é muito caprichado e acredite, o preço também foi muito bom ele chegou em pouquíssimos dias e acredite, não teve nenhuma tributação em cima eu vou deixar o link aí na descrição um link confiável pra que vocês que tenham interesse possam conferir mas é esquisito falar como se ele fosse um objeto porque ele é tão real que pra mim é como um cachorro mesmo e enfim, eu falei assim porque é uma pelúcia mas a partir de agora eu vou tratar ele como se fosse meu palamute de verdade e como um caçador da franquia Monster Hunter eu adorei o meu palamute e acho que vocês vão adorar também a presença dele por aqui nos futuros vídeos tá aí nosso companheiro palamute, pessoal e como ele vai aparecer nos futuros vídeos curtiram? deixa nos comentários que eu quero saber as sugestões de nomes também chegou um outro produto legal demais também do Japão relacionado a Monster Hunter que eu vou postar lá no Instagram se você não me segue, segue lá, tá bom? e tá curtindo o canal? não deixe de conferir os últimos vídeos, tá bom? tem muita coisa legal aí fiz vídeos de lores, fiz vídeos sobre Monster Hunter Now vocês vão reparar em várias melhorias aí que a gente tá fazendo nos vídeos, beleza? então é isso dá uma olhadinha no card ao final até o próximo vídeo então valeu e fui! e aí e aí e aí Tchau.